Vai começar! Que barulho é esse? Tá parecendo que é um avião. Vai, vem um daqueles drones de festa junina. Cuidado! Bem, estão apagando as luzes. Eles nem esperaram o cara sem nome. Bem, e agora o jantar terminou. Não pode ter terminado. O cara sem nome ainda não chegou. Esta aqui é a mesa dele. É aqui onde ele vai sentar. Eu paguei o ingresso. E agora o evento acabou. E aí, gente? Cadê o cara sem nome? Cadê? Ah, não. E aqui diz que apesar de toda fama e fortuna que ele conquistou, ele nunca foi feliz. E ninguém nunca descobriu o porquê. Hoje lá na escola um garoto falou que todo mundo deve ganhar um cachorro quando nasce. Fui eu que falei isso. Meus amigos acham que você é maluco. Você não tem amigos. Se eu tivesse amigos, eles iriam achar que você é maluco. Oi, bem. Eu voltei de Paris. Mano, são duas horas da manhã. É culpa do fuso horário. Ah, boa noite. Tchau. 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 Tchau.